Confusão na família de Ludmilla Ferber Filhas ignoram o pai no dia dos pais Eu gostaria, meus amados irmãos, de deixar um recado forte da parte de Deus para as filhas da Ludmilla Ferber e para todos os filhos que rejeitam seus pais Fique no vídeo até o final Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha Meus amados irmãos, recentemente passamos pelo dia muito especial O dia dos pais, onde costumamos honrar os nossos pais Dizer que amamos, dar um abraço, desejar muitos anos de vida, felicidades Recentemente passamos por esse lindo dia Mas na família de Ludmilla Ferber não houve esse lindo dia Houve desprezo, houve desamor E eu gostaria de falar a respeito desse assunto e dar um recado para todas as famílias do Brasil Queria deixar um recado para todos os filhos através desse vídeo Agora, antes de eu mostrar essa notícia, meus amados irmãozinhos Um trecho de um vídeo da família de Ludmilla Ferber Vocês que já conhecem o canal, já deixe o seu like E vocês que não conhecem, inscreva-se Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação No meu canal eu trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos Então você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se, ativa as notificações Para não perder nenhuma publicação Também peço a vocês que inscrevam-se no meu canal secundário Saula Taida Oficial Por lá, eu e a minha equipe estamos encarregados de pregar o evangelho Em todas as cidades do estado de Pernambuco E em todos os bairros da capital pernambucana, Recife Afim de causar um grande avivamento no estado de Pernambuco Debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus Então peço a vocês que vão lá no meu canal secundário Missionário Saula Taida Oficial Para apoiar esse projeto, para apoiar essa missão Ok? Bem, meus amados irmãos Eu quero mostrar aqui alguns trechos, certo? De umas postagens que as filhas da Ludmilla Weber postou nos dias dos pais Elas transmitiram total desprezo pelo seu pai Que é vivo ainda Preste atenção nos posts que as filhas da Ludmilla Weber postou Preste atenção Nesse post aqui, você está vendo que ela escreveu o seguinte A Vanessa, não é isso? Ela fala assim Pai é quem te criou Pai é quem cuidou Acolheu, aceitou, perdoou, perdeu perdão Mudou, brincou, incentivou, investiu, transformou, entendeu, ensinou, aprendeu, protegeu, respeitou, ouviu, amou Você toca Você toca Você toda a sua vida Feliz dia dos pais para quem faz isso Por seus filhos Por seus filhos Olha aí, já é um pouco polêmico esse texto dela, certo? Mas vamos dar continuidade Tem mais aqui Aqui está a foto das quatro, certo? E ela fala mais assim Te amo, mana Graças a Deus por nós quatro É outra irmã dela, certo? Que fala isso Vamos ver mais aqui Teve outro post que ela colocou aqui O dia dos pais pode doer E ela fala o seguinte Para aqueles que no lugar de amor e proteção receberam violência O dia dos pais pode doer Para aqueles que viveram o abandono e a ausência da figura paterna O dia dos pais pode doer Para aqueles que perderam seus pais ou seus filhos E que hoje vão experimentar ainda mais essa ausência O dia dos pais pode doer Escrever uma das filhas da Ludmilla Feber É muito forte Aí fala mais assim Cada pessoa, né? Terá uma experiência diferente em relação ao dia de hoje E se o dia dos pais dói para você Quero que você saiba que não está sozinho Hoje vai ser um dia difícil E especialmente pode parecer Que todo mundo está feliz Menos você Mas você não está só E hoje pode ser um dia difícil para muita gente Escreveu um dos textos Bem, meus amados irmãos Você vê aí Textos polêmicos das filhas de Ludmilla Feber A respeito do pai Elas ignoraram o pai dela Desprezaram o pai dela no dia dos pais Está claro, está nítido isso E aqui tem um pedacinho do texto Do vídeo, certo? Ele falando Sobre acusações que estão sobre ele De violência contra a Ludmilla Feber Que traição Traiu Ludmilla Feber Preste atenção um pouquinho No que ele tem a dizer Tivemos três filhas A Ana Lídia, minha pornogênita A Vanessa, a filha do meio E a Daniela, a caçula Dizem que eu abandonei Ludmilla No meio do tratamento da doença dela Mentira Fake news A nossa separação se deu De comum acordo Depois de anos Sendo acompanhados por Psicólogos, terapeutas Tentando resolver o casamento E depois De um dia inteiro reunidos No dia 13 de fevereiro de 2013 No final do dia Chegamos à conclusão Que eu deveria sair de casa Que não teria como continuar o casamento Então eu me levantei Abracei Ludmilla Chamei minhas filhas Comunicamos a elas Eu fiz as minhas malas E saí E deixei Ludmilla em casa Na casa que vivemos juntos Dezesseis anos Junto com as minhas filhas Com seu ministério intacto Jamais a acusei de qualquer coisa Bem, meus amados irmãos Vocês viram aí, certo? Que ele abandonou, certo? A Ludmilla Ferber Certo? E por isso Por isso ter acontecido As filhas dele O desprezando Estão o ignorando Mas isso não é motivo Para ignorar o pai Isso pode ter causado Ira nos filhos? Pode Mas isso também não é motivo Para ignorar os pais E eu queria deixar aqui Um recado da parte de Deus Para todos os filhos Para toda a família brasileira Recentemente eu estava Na cidade de Camaragibe Pregando a palavra do Senhor No meio da rua Eu e a minha equipe E o Senhor Jesus Ele falou Bradou através da minha boca Deixando a palavra Para as famílias E eu quero colocar aqui Afim de despertar você Certo? Para o perdão Preste atenção nessa pregação Deus também nos traz aqui Para te dizer Que é tempo de perdão É tempo de perdoar Há quanto tempo Você não fala com sua mãe Cria vergonha na cara Rapaz A tua mãe te deu a luz A tua mãe Rapaz Te alimentou Cria vergonha na cara Fala com tua mãe Dá um abraço nela Depois não fique chorando Aí amargamente A Bíblia fala Honra teu pai A tua mãe Para que os teus dias Se prolonguem na terra A Bíblia fala também Que filho rebelde É digno de ir para o inferno Para de ser rebelde Rapaz Dá um abraço Na tua mãe Dá um abraço No teu pai Ah, mas meu pai É xeracola Meu pai é bandido Meu pai pode ser o que for Teu pai Pode ser o que for Mas é teu pai E a palavra pai É sagrado Porque temos um único pai Que é Deus Teu pai Carrega um título Sagrado Pai Honra teu pai E honra tua mãe Para que os teus dias Se vá bem na terra Depois você não entende Porque a tua vida Dá uma desgraça Vai olhar teus frutos Vai olhar o que você está cometendo Quem planta colhe Aleluia Satanás Ele habita na confusão Ele habita na divisão Acaba com essa maldição Dá um abraço Na tua mãe Dá um abraço No teu pai Diz que ama Aleluia Aleluia Quebra essa maldição Pensas Assim como nós Perdoamos Aqueles que nos tem ofendido Quer perdão de Deus Perdoa teu irmão Quer perdão de Deus Perdoa teu pai Quer perdão de Deus Perdoa tua mãe Quem perdoa É forte Aleluia Para esquecer E quem pede perdão É corajoso Seja corajoso E peça perdão Seja forte E esqueça O que se passou Bem meus amados irmãos Esse é o recado Para toda a família brasileira Esse é o recado Tremendo Da parte de Deus Para toda a família brasileira Meus amados irmãos Teu pai pode ser o que foi Mas é teu pai Tá escrito Pai Não causeis As iras dos filhos É pecado Causar A ira dos filhos Mas isso não é desculpa Para o filho ser rebelde Com o pai Isso não é desculpa Para o filho Desprezar o pai Isso não é desculpa Para o filho Desrespeitar o pai A palavra pai É um título sagrado Temos Deus Que é o nosso único pai E os nossos pais carnais Carrega esse título Pai A Bíblia fala Honra teu pai E tua mãe Honra teu pai E tua mãe Para que os teus dias Sejam acrescentados Na terra Meus amados irmãos Que quando a gente Ora o pai nosso E pede perdão A Deus Assim como nós Perdoamos Aqueles que nos Tenham ofendido Então quer perdão De Deus Quer alcançar O perdão De Deus Tem que pedir Perdão A seu pai Tem que pedir Perdão A sua mãe Tem que pedir Perdão A seu filho Tem que pedir Perdão A sua filha Tem que pedir Perdão A seus irmãos Como é que você Quer obter O perdão De Deus Se você mesmo Não tem Coragem E não tem Força Para perdoar O teu pai Tua mãe E teu irmão Como é que Deus Como é que você Quer que Deus Te perdoe Se você Não quer Perdoar O teu próximo Ah mas eu Não tenho Força não Mas você Quer que Deus Tenha força Para te perdoar Você não tem Força Para perdoar Os outros Mas quer que Deus Tenha força Para te perdoar Você não Tem coragem Para pedir Perdão E quer que Deus Te perdoe Aqui está um Recado Perdoai 70 vezes 7 E Deus Ele habita No amor Na união E não na discórdia Quebra essa maldição Mojo no nome de Jesus Esse recado aqui Vai para as filhas Da Ludmilla Feber Acaba com isso Teu pai é teu pai Pode ser o que for É teu pai Honra teu pai Ele é o único Que está vivo Tua mãe já partiu Para o céu Honra teu pai Para que os teus dias Sejam Acrescentados Na terra Esse é o recado Para as filhas De Ludmilla Feber Para toda a família Brasileira Bem meus amados irmãos Esse foi o vídeo De hoje Se você gostou Do vídeo Dê o like Inscreva-se no canal Ative todas as notificações Para não perder Nenhuma publicação Eu vou lá Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau